Uma das obras de arte mais importantes para se entender a relação dos comunistas com os cristãos não é nenhum livro de Roger Scruton, ou Olavo, ou Edmund Burke. É um desenho do Piu Piu e Frajola. No episódio, a vovó dá tanta bronca no gato Frajola por perseguir seu canário Piu Piu que ele tenta outra estratégia, fingir que ficou amigo do passarinho. É hilário ver a vovó obrigando o gato a tratar bem e acariciar o Piu Piu e ele se fingindo de bonzinho, quando na verdade queria engolir o pássaro. Tem um momento em que ele até beija o Piu Piu e aí ele aproveita e dá umas lambidas nele só para sentir o gostinho. Para mim é muito claro, Frajola representa os comunistas, Piu Piu os cristãos. Por mais que um comunista finja que é amigo dos cristãos, eles são inimigos naturais e no final, se deixar, os comunistas sempre devoram os cristãos. É instinto. Isso ficou bem claro essa semana, quando Lula, um comunista, tentou se fingir de amigo dos evangélicos. Em comício em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Lula conseguiu atrair um pastor que o apoia para declarar esse apoio por uma carta, usando uma pobre menina para isso. Mas Lula não parecia muito interessado na carta dos evangélicos. A carta de evangélicas e evangélicos brasileiros ao presidente Lula. Irmãos, vamos ouvir atentamente esse documento que ecoará no Brasil agora. Por favor. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te considerará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça e com a luz e o teu juízo, saudamos o presidente Lula, sua esposa, seus filhos e netos. Que a saúde e sabedoria que vem de Deus, para nós, evangélicas e evangélicos, é importante a defesa da família. São uma coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. Provérbios 17 e 6. Desejamos viver em segurança e a proteção das crianças e dos adolescentes é central. Para isso, é fundamental que tenhamos educação e saúde pública de qualidade, vacinação das crianças, cuidado com as mulheres, com os idosos e mais emprego. O aumento real do salário mínimo e outras políticas públicas que cuidam das famílias precisam voltar a ser prioridade. Lula, sabemos do seu compromisso e como presidente, vimos que você cuidou da família. Sabemos que você retornará para a presidência para reconstruir o nosso país, que tem sofrido tanto nos últimos anos e fazer melhor ainda do que já fez. Para estarmos aqui, agora. E dentro desse propósito, celebramos que a justiça tem atestado a sua inocência como um importante sinal da sua seriedade e sabedoria. Mesmo sabendo da sua inocência, você aguentou uma perseguição sem medidas, mantendo a dignidade e serenidade e o respeito às autoridades do nosso país, como a Bíblia nos ensina. Hoje, sabemos que as acusações contra você foram manipuladas e tinham como objetivo impedir a sua participação nas eleições de 2018. Saiba que foi o povo brasileiro quem mais sofreu com isso. Temos a certeza de que, sob a sua liderança, o Brasil teria tido mais cuidado, melhores condições para enfrentar a pandemia. Em primeiro lugar, essa carta em nome dos evangélicos está cheia de mentiras. Lula não teve sua inocência atestada em lugar nenhum. Em segundo lugar, é óbvio o desconforto, o desrespeito e o desdém do ex-presidiário. Talvez seja a falta da garrafinha, da aguinha que sempre o acompanha. Até o Freixo consegue fingir interesse e o Lula nem aí. Dá até dó da pobre menina que tenta chamar a atenção dele. Irmãos evangélicos, o bandidinho sem lidinho não se importa com vocês, não dá nenhuma importância à sua fé. Só de bater o olho, você percebe como é difícil para o Lula, assim como acontece com os esquerdistas em geral, manter o disfarce de cristão por muito tempo. E se resolver abrir a boca, pior ainda. É só dar uma apertada, tipo perguntar o que ele pensa do aborto, e você vai ver a assombração de nove dedos tentando enrolar e esconder que sim, ele e seus comparsas são super a favor do aborto. Inclusive, basta fazer uma busca no Twitter dos apoiadores do Lula com a palavra evangélico e você verá milhares de frases preconceituosas ou atacando mesmo os fiéis. Um exemplo recente foi quando André Mendonça, evangélico indicado por Bolsonaro para o STF, participou da sabatina do Senado. O quanto ele foi xingado pelos esquerdistas só por ser evangélico é impressionante. Isso sem falar em atos concretos, contra a fé cristã em geral. Esse ano mesmo, um vereador do PT invadiu uma igreja em Curitiba durante a missa, intimidando e desrespeitando fiéis que estavam lá para orar. Lula defendeu o cara e lutou por sua impunidade. Agora, mais importante, vamos lembrar que o pastor responde somente por ele, e não por toda a denominação. O nome do pastor que armou essa carta e esse ato em favor do Lula é Sérgio do Zilek, e a igreja da qual ele faz parte é Batista. Porém, as afirmações dele não foram apoiadas pela denominação Batista, que, por sinal, é uma denominação muito séria. Sérgio é o líder da Batista Carioca, e o líder do Rio já discordou dele. Então, os únicos Batistas que o Lula gosta continuam sendo o Wesley Batista, o Wesley Batista e o Ike Batista. Cristão que vota em Lula ou não sabe o que é cristianismo, ou não sabe o que é comunismo. Cristão votando em Lula é como o Piu Piu, votando no Frajola. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos Aplausos